Os Manos da Pegada Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar É Maurício na guitarra Simbora, meu velho Só teve uma fertinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, vingos, pé de cana, casamento, batizado Foi natura, aniversário e a festa é de beber Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Welling Produções Só teve uma fertinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, vingos, pé de cana, casamento, batizado Foi natura, aniversário e a festa é de beber Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Os menos da pegada Aqui, a pegada é forte Aqui o som é nosso Aqui a pegada é forte É grau delas, delícia Pra ficar bonito é grau em todo mundo Eu sei que você gosta, que você quer, porque não dá Toma, que é de graça, não paga nada, vem cá pega Você que tá solteira, na magaceira Vem arrochar, jogar pra cima, crau Em cima, crau Embaixo, crau De frente, crau De costa, crau Em cima, crau Embaixo, crau De frente, crau De costa, crau Os menos da pegada É crau em todo mundo, aqui o som é nosso Eu sei que você gosta, que você quer, por que não dá? Toma, que é de graça, não paga nada, vem cá pega Você que tá solteira, na bagaceira, vem arrochar, abre as pernas, vai! Crau, em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costa crau Em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costa crau Os Manos da Pegada Aqui o som é nosso As meninas abrem as pernas, e os Manos da Pegada faz caldê-las Vem que cola E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei do, 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 doce, doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, doce, doce E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha estrela Você nem olhava pra mim Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber Mas nem olhava pra mim Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, na gripe Tô bonito, tô batendo de caram E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher Agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher Os manos na pegada Aqui o som é nosso Os manos na pegada Tira onda de camaro amarelo Eu passava por você Na minha sombra amarelo Você nem olhava pra mim Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem olhava pra mim Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite Fiquei rico Tô na gripe Tô bonito Tô batendo De cargão E agora eu fiquei doce Involve o caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce Involve o caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher Agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher Aqui a pegada é forte Os manos da pegada Essa mulher enlouqueceu Ela quer lutar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai no cavalinho Vai, vai, vai E vai no cavalinho Vai, vai, vai E vai no cavalinho Olha, potô, 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 potô Olha, segura a gatinha Se não vai sair do galope Potô, 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 potô Olha, segura a gatinha, se não vai sair Na palmadinha, na palmadinha E dá na palmadinha, quem dá palmada sou eu Na palmadinha, e dá na palmadinha Quem dá palmadinha, potô, potô, potô Olha, segura a gatinha, se não vai sair do galope Potô, 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 potô Olha, segura a gatinha, se não vai sair do galope Os meus na pegada, aqui a pegada é forte E essa galera conhece, está na palmadinha É do passinho, do cavalinho Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez, está pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Olha, potô, 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 potô Olha, segura a gatinha, se não vai sair do galope Potô, 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 potô Olha, segura a gatinha, se não vai sair Na palmadinha, na palmadinha E dá na palmadinha Quem dá palmada sou eu Na palmadinha, e dá na palmadinha Quem dá palmadinha Potô, 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 potô Olha, segura a gatinha, se não vai sair do galope Potô, potô, potô Olha, segura a gatinha, se não vai sair do galope Potô, 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 potô Olha, segura, gatinha, se não vai sair do galope Potô, 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 potô Olha, segura, gatinha, se não vai sair do galope Os manos da pegada Aqui, a pegada é forte Aqui o som é nosso Vem que cola